Boa gente, pra fechar o jornal de hoje, eu gostaria de fechar com canções. A gente tem um convidado especial que canta e muito. Zé Viola, ele agora canta a canção, uma das favoritas de quem é, dos amantes da poesia no contexto geral, né? Manicure, vamos ver. O cantador também se desenvolve bem nas canções, quando vai cantar canções. Você cantou uma canção ali, Manicure, exato, como descrever esta canção e as canções no modo geral? A Manicure é uma canção muito bem criada pelo grande poeta Daudete Bandeira. Eu, com o consentimento dele, gravei. E é uma canção muito bem tocada nas rádios, muito pedida nas cantorias e festivais. Então, as canções são criadas pelos cantadores. Nem todos os cantadores cantam canção, mas alguns cantam. Eu sou um desses que canta canção, algumas canções, né? Então, meus parabéns a todos os cantadores que criam canções. E os meus parabéns a todos os cancioneiros. Os meus parabéns a todos os cantores. Os meus parabéns a todos os cantadores. Carinho, eu acho bonzinho, eu acho bonzinho, eu acho bonzinho, eu acho bonzinho E quem encontra flor não quer mais fina Eu acho que o perfume que é madame usa não é de contra Ela tem o cheirinho de menino novo, amida do povo, amiga do povo, querida do povo, adeusa do povo Mulher me dá licença que eu vou lá de novo te fazer, carinho 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 A minha cabeleira está pra adiar Mas ela tem um jeito de botar a cor Pegando os cabelos como quem são dela Eu olho pra ela, me viro pra ela Sou louco por ela, outro como ela Se o mundo fosse me entregar pra ela Mulher me dá a casa que eu vou dar pra ela Mulher me dá o carro que eu vou pra ela Mulher me dá a casa que eu vou dar pra ela Mulher me dá o carro que eu vou dar pra ela Mulher... Plimera... 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 Bacana, né? Muito bem! Zé Viola, tradicional aí, numa tradicional cantoria aí de... O único plano no Cariri com um livro de parceiro só em Campina Grande e um caderno de parcerias em todo o Cariri. Uniplan, o plano que não te abandona aonde você estiver.